E aí ó Manda um salve aí Joe Manda um salvinho Os caras são foda Nossa, os caras tombou em cima da amuleta A caramba se machucou Tombou em cima da amuleta, né Aí tinha um ali de camisetinha de grupo guardarada Esse negócio se machucou, foi muita sorte Não é, não é, não é, não é Pocando, moço Trocante ali pra tombar com arroz Não é nada mexer Ah, mas aqueles saquinhos ali são lesos de dói, né Mas no guanileiro também, né Mas no guanileiro, porra, de dói não é fácil mexer nada, cara Mas é pra... Ei jovem Vamos dar Esse... Esse pro, né Ai, ai, ai Chama! Chama que tá tendo! Não é qualquer coisa, tem zona na frente Nós esquema pra trás, tá ligado? É o transporte, tá? Pai, não, 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 tá? Nós temos com medo da balança Que a balança tá pesando E o guarda tá na pista Mesmo assim, né, cara Pelo que o avalaram Mas tá atrás de trás Mas tem uma coisa pra te dizer Se é pra ir um preso, vai todo mundo preso Se a parceria é mais Se caguei um toro ali atrás do lugar ali do manequim Pacharia Se caguei um toro Pacharia, ok Chama! Chama, chama! Pela que tá ferido Pela que tá ferido Aí a chave, ó Tá chavendo, ó Essa alfanhada Pacharia Pacharia Olha, cara Dez guarda Dois tava assim Um braço cruzado Três Olha lá Que tá passando Um guarda pra cima ali E aí Eu comprei assim, cinco anos Que eu vi assim, próximo Os de loja nem olhei Aqui Um guarda do lado direito e um lado esquerdo Que nem por qualquer lado Passava escondidinho aqui Era só por Deus, né? Olha o Solano, Solano Não tem mais 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 Entendeu Fazer a grado Oi, amor Eu sei Chama, chama Doidão Diga, me esqueci Não tem mais Não tem mais Au É os gurias, pai Os gurias tão só por dada É os gurias, os gurias, os gurias, os gurias É Prontamente Marcos Maranhão Maranhense João Maranhense E Paroto O desgraça Nossa, fez um por dentro Tudo bem em balinha Aquela caçamba da desgraça lá Por favor, né? É É É Pra acabar Boa tarde João Maranhense Protonora da caça Está de nação Mandaram com volta Senhorita Ah, beleza Ha, ha A classe é dele atrás dessa carreta do jacho Aqui ó Aquela caçamba Ela foi atravessada por ver o meu embalo Agora vai embalar o meu embalo aqui de novo Estou fugindo É, eu tenho Usou agora ó Rema Rema pra embalar O cara fez eu fazer todo embalo Que tinhoso Ai, ai Me agoneia Vamos ver se agora eu consigo rodar eles pra fazer uma vida assim Mas mais ninguém vai me atrapalhar agora Coisa porra de Deus É É É É É É É É É O João está com a carga torta pra cá E o Marcos está lá Vai dar certo É É Tá É É É É É E É a bicudinha amor, é a bicudinha, a bicudinha tem pressão, é a bicudinha, carro de homicélico. É a bicudinha, carro de gulho aí pai, não tem o que fazer meu deus. É a bicudinha. Tô rapaziada, tem um selo aqui, vaziozinho já. Tô aqui dando um grau no carro, olha o turão que fica vazio, meu deus. Baixinho ainda fica quatro dedos, baixa bastante. Tu vê doido. Aí o Zambev tá aqui ó, me bateram hoje nesse selo ó. Encostei lá e deram uma raspada aqui, estinhoso. Eles não cuidam de nada, cara. Daí eu não tava no caminhão, não vi. Papazizo vai ficar puto dos corno. Olha, eu tive raiva, cara. Eu botei a placa, foi lá me arranca a placa. Se arrancasse a placa daí sim, né? Olha, olha. E olha o Zambev. Alô, Zambev. Cara eterno. Tu é doido. É os guris, né pai? Não tem o que fazer. Tá ali lixando as rodas. Dando um talento. Pra deixar as rodas dentro. E ainda tá... Com as escadas pra subir em cima. Carregando as docas. Cê tá doido, moço. Alô, Zambev. Nova produção aí. Hoje ele vai patrocinar a cerveja. Já que é ele que faz, né? Quem vai patrocinar hoje é tu, né Vini? Ganhou duzentão de diário, tu tava falando, né? Te lascasse, né? Dormiu no ponto. Foi falar? É brincadeira. É brincadeira, é. Tu falou bem sério. Não falou nada de brincadeira. Ó, pra vocês verem, ó. Olha a altura do caminhão do Zambev. Tá. Agora olha o meu. O de arrasto. E o meu baú é da mesma altura do dele. E não tem como erguer muito esse baú. Vocês falam em erguer e coisarada. Mas não dá, não dá. Que é... O meu baú é muito alto. Olha o Zambev ali, ó. O alturão que é. E o meu baú é da altura do dele, cara. É complicado. Tu é doido. Mas vamos dar um grauzinho. Tava vendo que eu vou... Eu vou mudar a balança. Eu ia mexer nas molas e coisarada, mas não vou fazer. Eu vou só mudar as balanças. Tem umas balanças que... Que é mais inclinada aqui, ó. A inclinação dela aqui, ó. Tá ligado? Daí ela dá mais um grau. Erguem 10 centímetros. Erguem 10 centímetros. Vai quase livrar o truque aqui do chassi. Erguem tanto assim, ó. Vai ficar bom. Vai dar mais uma inclinaçãozinha. Vai ficar... Tonight. Vamos gritar o lado das rodas. Já temos... As rodinhas zerinhas. Às vezes tem duas speed lines lá pintadas de preto. Não sei se não vão... Não é pra frente em botar. Pra dar uma diferenciada. Ué, doido. Ah, bicudinha. Tem que ligar as marias lá, né? Olha lá. Temos aqui com o famosinho... Famosinho é você, cara. Famosinho Wesley, ó. Famosinho, ó. Mostra lá qual aquela que eu paguei lá, ó. Da página, ó. Aquela... Essa aqui cura até câncer, ó. Essa aqui cura... Pagou! Quem pagou foi eu. Tu foi buscar. Eu tirei 16. Que 16? Ah... Conversa. Vou lá ligar as marias. É, ó. O Michel tá dando grau. Né, rapaziada? Quem não pagou a copa? Foi eu. Foi eu. Foi eu. Nem dei. Não vem conversar. Eu te dei... Eu te dei 16 real e tu não me deu o troco? É... Conversar. Olha, tá ali o carregador, ó. Só colocar. Aí, ó. Michelzeira. Mísame breve. Mísame breve. Mísame breve. Mísame breve. Mísame breve. Bahiana. O Dutinha. Ó o carro Dutinha. Tem um tigre lá dentro, cara. Ah, não é uma falha. Tigre de bengala. Você tá doido Ó o Tio Ambev Vamos ver se tem alguma coisa nessa geladeira Tem uma melancia Tem nesse calzinho Eduquinha É Eduquinha O Michel É os guris pai Tem o que fazer Tá segurando o caminhão hein Pra não tombar Tá segurando pra não tombar O Tio é doido Esse carro é top demais Deixado um gato Olha o Ambev ele gosta de Maria Tá tendo Tá tendo Então vamos lá Aqui É o Tio Ambev Tá segurando o Ambev Tá segurando o Tio Ambev Eu acho que o Tio Ambev É o Tio Ambev Eu acho que o Tio Ambev